Olá pessoal, terminou neste domingo a primeira fase da VNL, da Liga das Nações Feminina e terminou com a nossa seleção, seleção brasileira invicta, com a campanha histórica sendo a primeira colocada dessa primeira fase, com 12 vitórias em 12 jogos. Lembrando que todas as seleções jogaram durante 3 semanas, cada semana cada seleção jogava 4 vezes fazendo um total de 12 jogos para cada um. O Brasil ficou em primeiro, a Itália em segundo e a Polônia, que por muito tempo liderou invicta a competição, acabou ficando em terceiro. A China fechou na quarta colocação, com 9 vitórias e 3 derrotas, seguida do Japão em quinto e da seleção da Turquia, que perdeu hoje pela manhã para o Brasil por 3 a 0, terminou a primeira fase na sexta colocação. Fechando aí a zona de classificação para as quartas de final, nós temos os Estados Unidos, que ficou em sétimo lugar, mesma campanha da Holanda e do Canadá, mas levando vantagem nos critérios de desempates. O oitavo lugar ficou, foi rolando o nono Canadá, porém para a fase decisiva, para as quartas de final, quem avança é a Tailândia, por ser país sede. Assim, os confrontos ficaram dessa maneira. As quartas de final começam na quinta-feira, 7 horas da manhã, horário do Brasil, com o jogo entre as seleções da China e do Japão. China, que foi quarto lugar, e o Japão, que foi a quinta colocada na primeira fase. Também na quinta-feira, às 10h30, a seleção brasileira enfrenta a seleção da Tailândia, as donas da casa, que, como eu falei, avançaram para as quartas, devido ao fator de ser a sede da fase final. Na sexta-feira, 7 da manhã, a Itália, que foi a terceira colocada, a segunda colocada, perdão, enfrenta a seleção dos Estados Unidos, que terminou em sétimo, e, fechando os confrontos de quartas e de final, a Polônia, terceira colocada na primeira fase, vai enfrentar a seleção da Turquia, que terminou em sexto, também na sexta-feira, às 10h30 da manhã.